E dando continuidade a análise do desempenho da obra através aqui da linha de balanço, nós na aula passada lançamos os percentuais executados e preparamos o gráfico para analisar, inclusive incluindo aqui visualmente a data de status e percebemos que, por exemplo, o pacote estrutura no terceiro pavimento, ele atingiu 70%, só que já deveria ter sido concluído e mais o pacote estrutura no quarto pavimento já deveria ter iniciado e ele não iniciou. Então visualmente, mesmo que a gente não olhe aqui os percentuais, visualmente nós podemos perceber a partir do corte, vamos imaginar que essa linha da data de status representa uma linha de corte. Se tudo que aconteceu na obra estivesse seguindo a nossa expectativa, da linha de corte, ou seja, da data de status, para trás, tudo deveria ter sido preenchido até encostar na linha. Mas não foi isso que aconteceu, por exemplo, nesses pacotes. Então nós já sabemos visualmente que aqui atrasou. Por outro lado, aqui embaixo nós tivemos uma situação contrária. Nós temos um pacote alvenaria que não tinha previsão antes da data de status, ou seja, na linha de corte, mas aqui está mostrando que ele foi feito. Então ele foi adiantado. Eu fiz um rápido comentário que o adiantamento de um pacote seguinte pode não ser bom, porque pode criar choque entre equipes, mas vamos analisar isso com mais calma daqui a pouco. O que é que nós vamos fazer agora? Nessa aula nós vamos aprender como identificar o impacto do desempenho real da obra sobre o que nós havíamos planejado. Então, veja bem, se aqui nós fizemos 70% no terceiro pavimento do pacote de estrutura, é óbvio que os outros 30% só serão realizados agora depois da data de status. Concorda comigo? E o percentual que não foi feito no quarto pavimento de estrutura também só vai ser realizado agora depois da data de status. Como nós temos uma sequência de produção, esse adiamento para depois da data de status desses trabalhos a serem realizados vão impactar em todo o fluxo do restante da produção. Por outro lado aqui, nós temos um adiantamento, ou seja, esse pedaço que foi feito, esses 20%, ele não foi feito no futuro, ou seja, ele não foi feito depois da data de status, ele foi feito antes. Então, tanto aqui em cima, nesse caso, nós precisamos ajustar o que não foi feito antes da data de status e reprogramar para depois, como aqui embaixo, nós precisamos pegar o que foi feito e reprogramar para antes da data de status. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho